A procissão do Senhor dos Passos voltou a sair à rua no primeiro fim de semana de Abril, na cidade de Almerim. Esta celebração marca o início das comemorações da Páscoa. Depois de no dia 1 de Abril decorrer a Missa Vespertina, na Igreja Paroquial e a procissão da Nossa Senhora das Dores, no domingo realizou-se a procissão do Senhor dos Passos, que percorreu as ruas da cidade. As atividades da Páscoa prolongam-se até dia 16 de Abril. A paixão do Redentor é para nos livrar das culpas.